Eu tô parecendo aquele meme do... esse meme aí do Playboyzinho. Manja? Pra quem não sabe, eu tenho um canal inteiramente em inglês onde eu falo mais sobre tecnologia e videogame. Ele tá indo bem lá, tá quase chegando nos seus 100 mil inscritos e tudo. E uma coisa que eu descobri fazendo esse canal é que quando você tem um canal que fala sobre games, sobre tecnologia especialmente, os sites chineses, os fabricantes e tal, eles ficam te mandando e-mail o tempo inteiro te oferecendo coisas pra fazer resenha. Aqui nesse canal, pra eu atrair a atenção da GearBest e eles começarem a mandar coisa pro resenhar aqui, demorou vários anos. Mas nesse canal em inglês, porque inglês obviamente atinge um público maior dos internautas globais, vamos dizer assim, isso atrai a atenção desses caras mais cedo e eles ficam mandando e-mail direto. Geralmente, assim, lá pra duas, três da manhã, que é o horário comercial lá na China, né, por causa do fuso horário, eu recebo vários e-mails de empresas querendo mandar celular, headphone, bluetooth, um monte de coisa. E a maioria das coisas eu nem aceito porque eu já tenho tanta coisa aqui da GearBest pra resenhar que não vale nem a pena ficar mais coisas chegando aqui em casa, eu simplesmente não tenho tempo mesmo. Só que teve uma empresa que eu tava aguardando entrar em contato comigo pra pedir pra eu resenhar um produto deles. E no caso, é isso aqui, o BitBoy. E se parece, olha aqui, um pequeno clone de Game Boy Color, é basicamente isso mesmo. Agora, o BitBoy vale a pena? Vamos dar uma olhada. No ano passado, o pessoal da BitBoy me enviou isso aqui, o primeiro BitBoy, o BitBoy original. Ele é basicamente um clone de Nintendinho, que é uma coisa bem comum nesses sites chineses, só que no formato de um Game Boy. Como você sabe, eu coleciono Game Boys e eu tenho um apego absurdo. Acho que dá pra ver melhor agora, né, os botões aqui e tal. Então, por ser basicamente um pequeno Game Boy, isso me atraiu imediatamente, eu aceitei, fiz a resenha e tudo. Só que ele, como você vê aqui, ele tem 300 jogos embutidos, jogos de Nintendinho, o que limita bastante o potencial do aparelho. Ele tem o que parece ser uma entrada de cartão micro SD aqui, mas os youtubers que desmontaram pra dar uma olhada no aparelho, revelaram que não tem nada aqui na placa, não tem nada que conecta com isso aqui. É só, né, sei lá por que colocaram isso, né. Fiz a resenha, na época eu achei bacana, é assim, legal pra um presente pra uma criança pequena e tal, mas não é algo que eu me vejo usando muito e por isso eu não recomendei. Achei que é um bom começo, mas o BitBoy não era interessante o suficiente para mim, pessoalmente. Aí o pessoal da BitBoy, nossa, tá toda suja a minha mesa. Aí o pessoal da BitBoy entrou em contato pra me falar sobre isso aqui. Esse aqui é o novo BitBoy e ele melhora o primeiro em todos os aspectos. No formato ele mudou relativamente pouco, vou trazer aqui o original, ele é basicamente o mesmo tamanho se for, tipo, uma variação muito, muito pequena, difícil de perceber. Ele é basicamente o mesmo aparelho, ele tem um D-pad bem parecido, os botões nas mesmas orientações, tem aqui um botão, esse botão R aqui, que eu vou falar um pouquinho mais dele mais tarde. Aqui embaixo uma saída, nossa, tô quebrando tudo aqui. Uma saída pra você conectar na sua TV com cabo composto, uma porta micro USB pra você carregar o aparelho, né? Aqui atrás, onde você vai encontrar a bateria, que é uma bateria, curiosamente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Nos dois é a mesma bateria, a bateria, olha só. Um comentário curioso sobre esse canivete aqui. Eu ia fazer esse vídeo ontem, só que aí eu tava gravando outra coisa e eu fui fechar o canivete fazendo isso aqui. Nunca façam isso, tá? Eu fui fechar o canivete fazendo isso aqui sim, né? Só que meu dedo tava um pouco muito perto daqui e olha o que aconteceu. Eu me cortei ontem aqui e tava sangrando, então por isso eu não fiz essa resenha ontem. Já tenho que tomar cuidado pra não acontecer isso de novo. Então, enfim, deixa eu mostrar aqui pra você. Aqui atrás? Eu vou abrir aqui o antigo, que eu tenho medo de quebrar isso aqui, porque ele é um pouco difícil de abrir. É uma bateria do Game Boy GBA SP de 700 mAh, mesma bateria nos dois aparelhos. Então, você pode até usar a bateria do antigo no novo, que é o que eu vou fazer quando eu quiser viajar e quero levar as baterias. Mas enfim, voltando aqui ao formato do console. Ele é bastante pequeno, cabe na palma da mão. Vou comparar aqui rapidamente com o meu iPhone X, como você pode ver, eu sou bem fã mesmo. Ele é bem pequeno, bastante compacto mesmo. Eu tenho um fetiche quase por portabilidade, então console pequenininho assim, cabe na mão, cabe no bolso facilmente, já atrai minha atenção. Aqui dois botões B e A, numa orientação que na verdade faz mais sentido do que a do próprio Game Boy. Comparar aqui com um dos meus Game Boys pra você ter uma noção. Aqui o B e A, eles estão numa posição que na verdade é como se quisesse que o seu dedo ficasse assim, tá vendo? Dá pra usar assim, apertando o B com a pontinha, né? Com a poupinha aqui do poligário aí, fazendo isso aqui. Mas faria mais sentido se ele fosse assim, ó, né? Que você descansava o dedo no B aqui e você podia apertar o A conforme necessário. O pessoal da BitBoy manteve isso em mente e aí, como você pode ver, é essa orientação oposta, que permite que você descanse o dedo aqui no B e aperte o A aqui, né, muito mais facilmente. E como você pode ver, esse aqui é um Game Boy Pocket, como você pode ver, né, o Game Boy Pocket já é bastante compacto, o BitBoy é ainda menor, mais agradável de você. Ele é muito levinho mesmo, cara. Muito pequeno, muito leve, muito compacto, adoro isso. Então aqui em cima você vê aqui o botão de liga e desliga, uma porta para micro SD que funciona de verdade, grande diferença aí. Aqui atrás a portinha para você achar a bateria, os botões, né, um direcional, bastante bom, botão B e A e os botões de turbo, mas eles também servem como botão de função. Quando você aperta e segura o select, esses botões aqui vão controlar o brilho e esses aqui controlam o volume, ou vice-versa, talvez eu esteja enganado, a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou falar aqui brevemente das coisas que eu não gostei do aparelho, justamente porque são poucas, né? A primeira coisa é que, eu não sei se está dando para perceber aqui, por causa das luzes que eu uso aqui no estúdio, eu vou trazer um pouco mais para perto. Você está vendo que dá para ver que a luz, ela vaza um pouquinho aqui pelo plástico? Eu não sei se está dando para ver muito bem aí na sua tela, mas bem aqui, está vendo que ela está vazando um pouquinho? Isso aí geralmente indica, né, não quer dizer necessariamente que o aparelho é uma porcaria nem nada do tipo, mas é um indicativo de que não teve uma qualidade maior, uma atenção aos detalhes, né? Talvez você ache besteira, porque realmente é uma bobagem pequena, que não influencia absolutamente nada, mas eu não gosto de ver isso aí. Vida de bateria é outra coisa que eu gostaria que fosse um pouco melhor. Pelo que eu vi na internet, ele não morreu ainda nos meus testes, mas eu li que ele dura entre 3 e 5 horas, dependendo aqui da intensidade do brilho, obviamente, né? Eu não sei se dá para controlar o brilho, aqui na tela principal não dá para controlar o brilho, eu tenho que entrar no jogo para te mostrar. Mas é basicamente isso, eu não gosto do fato de que a luz sai aqui um pouquinho, e que a bateria poderia ser um pouco melhor. Isso não é um problema para mim, porque como eu falei, eu tenho o BitBoy antigo, a bateria é a mesma, então quando eu viajo e acho que eu vou passar bastante tempo sem poder recarregar o aparelho, eu posso aqui levar a bateria do BitBoy antigo. Na caixa, ele vem... Aqui é a caixa, eu devia ter que mostrar para você. Tem outra coisa que eu não gostei, e eu posso mencionar aqui por causa da caixa. Na caixa, como você pode ver, tem Pokémon aqui, né? E você vê que ele tem um filtro meio esverdeado, que é para simular o verde do Game Boy original, que ele não era preto e branco, na verdade, era preto e verde. Eu queria muito que ele tivesse a opção de filtros para você poder simular essa aparência aqui. Infelizmente, ele não tem, fica só no preto e branco mesmo, que nem quando você joga no emulador do computador ou do Android, se o emulador que você usa não tem opções de filtro. Fiquei um pouco decepcionado, eu adoraria ver esse visual aqui verdinho e tal. Esse meu Game Boy aqui, vou mostrar para vocês. Ele é um Game Boy alterado, ele foi modificado por um cara profissional aí que eu achei num fórum. E eu vou ligar aqui, talvez o brilha muito forte, então não sei se vai aparecer bem na câmera. Mas está vendo que ele é esverdeado? Eu pedi deliberadamente que o cara colocasse o LED verde. Na verdade, ele puxa um pouco para o amarelo, mas para mim parece verde, talvez isso já dá o tônico. Como você pode ver, isso aqui simula a aparência original, verde e preto, do primeiro Game Boy. Como você pode ver também aqui, esse aqui é o Game Boy Pocket, que nos Estados Unidos da América do Norte, ele não saiu com essa configuração. Cinza, com os botõezinhos aqui roxos, o botão preto, que simula justamente a aparência do Game Boy original. Eu sou apaixonado por essa aparência e por causa disso, a aparência do novo Bit Boy me agrada muito. Mas é basicamente isso que eu não gostei. Vida de bateria poderia ser um pouco melhor, eu não gosto do fato de que dá para ver aqui o LED vazando pelo plástico e o fato de que o emulador dele não tem filtros que simulem essa aparência mais clássica do Game Boy. Essas são basicamente as coisas que eu não gostei. Agora, o que eu gostei é basicamente todo o resto. Essa tela, primeiro de tudo, eu não sei se dá para ver muito bem aí na câmera, mas ela é fantástica. Eu estou vendo aqui no meu monitor que eu uso aqui para a filmagem do vlog que parece que ela está fazendo um pequeno flicker, né? Ele parece que está piscando assim. Isso é por causa do obturador da câmera. Aqui, na vida real, não tem absolutamente nada. É perfeitamente nítido. É uma imagem muito bonita. As cores... É um painel IPS, que é um dos LCDs de maior qualidade. Então, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Ele está brilhando um pouquinho aqui por causa das luzes que eu uso, né? Então, ele é bastante glossy, mas na vida real mesmo você não vê isso. Ele vem com três emuladores. O de Game Boy, Game Boy Color e Nintendinho. O Nintendinho é o que menos me interessa porque clone de Nintendinho já tem... Isso aqui é um clone de Nintendinho, afinal de contas, né? Então, eu estava mais interessado mesmo no clone de Game Boy e Game Boy Color, particularmente o Game Boy Color. Porque esse aqui era o meu Game Boy que eu sempre uso para jogar, né? Tem aqui o cartucho do Tetris aqui atrás. Só que isso aqui é menor, tem uma tela mais bonita e ainda permite rodar jogo de Game Boy Color. Esse aqui só joga jogo de Game Boy original. Então, só nisso aí isso aqui já está dando para substituir o meu Game Boy tão amado que é aquele lá que eu mandei fazer. Aí os três emuladores aqui, o de Nintendinho, aqui o de Game Boy e aqui o de Game Boy Color. Então, os emuladores, eles são bastante simples. Você aperta aqui o botão A neles aqui, ó. E ele entra aqui na opção do Nintendinho. E aí tem só um jogo que eu tenho aqui. Aperta e segura o B e ele volta. Vamos aqui para o Game Boy. Tem uma pequena lista de jogos de Game Boy. Aperta aqui, aperta e segura o B e ele volta. E aqui o de Game Boy Color. Tem aí alguns jogos a mais que eu instalei. Vamos colocar aqui a Tetris DX, que é o Tetris do Game Boy. Ah, aperta Start aqui para começar. Aí está, como você pode ver. Eu não sei se está dando para ver bem aí. É sempre difícil reproduzir fielmente a qualidade de uma tela através de uma filmagem. Mas a tela disso aqui é fantástica. Absolutamente fantástica. Como você pode ver, ele está reproduzindo aqui a resolução original, o quadradinho do Game Boy. Só que se você não gosta das barras pretas aqui do lado, que é o meu caso, eu não gosto dessas barras pretas, você pode apertar aqui o R. Você entra nas funções do emulador, que são bastante simples. Você tem aqui o Save. Você tem aqui o Mode, que é o original ou com a tela esticada para cobrir todo o LCD aqui. E aqui o Display, para você fazer a saída para a sua TV, que eu não vou usar aqui no momento. Você aperta e segura o B, ele sai. E aí agora você está ocupando toda a tela, o que vai produzir uma pequena distorção na imagem. Mas eu particularmente prefiro assim. Eu joguei emulação no PSP distorcido dessa forma por tanto tempo, que para mim, aliás, pior, porque a resolução do PSP é um pouco mais esticada. Então, para mim, é normal. Olha a fidelidade de cores, a reprodução dos jogos nesse negócio. É fantástico. Eu vou começar aqui. Eu vou te mostrar aqui aquele negócio da opção que eu te falei. Aqui o Select. Você aperta aqui em cima. Cadê? Opa, aqui. Aqui, Select. E o botão de turbo, ele abaixa e aumenta o brilho. Então, se você botar no talo, obviamente vai aqui estourar a exposição da minha câmera, mas fica uma cor muito, muito vívida que a tela não vai reproduzir tão bem. Mas está aí. E aqui, o volume. Você pode aumentar aqui. Ele é bastante alto, como você pode ver. Eu vou baixar aqui. Opa. Baixa aqui, baixa aqui. Vamos baixar aqui. Pronto. Agora, uma outra desvantagem que eu esqueci de mencionar no começo. O Beat Boy, por algum motivo que eu não entendo, vamos baixar aqui de novo. Opa, a música está muito alta. Nossa, ele fica alto pra caramba, cara. Olha isso. É bem alto mesmo baixar aqui. Uma coisa que realmente é um... Não chega a causar um grande problema, mas é uma coisa que eu não gosto muito. Eu já joguei um bocadinho aqui no Pokémon Gold, do Game Boy Color, aqui no Beat Boy, no novo Beat Boy, para mostrar aqui para vocês. Agora, olha que interessante. Se eu vou aqui no Start, ele sempre começa do começo. Porque por algum motivo que eu não entendo, o emulador desse aparelho é tão rudimentar que ele não suporta save nativo do jogo. Só que isso não é um problema, porque como você viu lá antes, aperta aqui o R, vou aqui em Save, seleciono, está lá o meu primeiro save. Vou fazer um pouco mais próximo aqui para você ver. Está vendo o primeiro save lá? Eu aperto aqui, aí vou em Read, em vez de Save. E aí está. Estou de volta no jogo. Então, eu não posso salvar ainda no Start e Save, quer dizer, eu posso, mas ele não vai fazer nada. Olha só. Ele salvou, entre aspas, mas se eu desligar o aparelho e voltar, ou se eu resetar aqui a ROM, ele não vai salvar nada. Mas não é, como eu falei, um imenso problema, porque eu posso aqui apertar o R, vai em Save, seleciona isso aqui, aí aperta aqui o Save lá em cima, pronto, salvou, e voltei ao jogo. Agora, a reprodução do jogo. A tela, como eu vou mostrar aqui de novo para você ver, a tela é realmente muito bonita, ela tem uma fidelidade, a fidelidade de reprodução dos cores é muito boa, mas como você pode ver, quando eu ando com o bonequinho aqui, ele tem um pequeno efeito de flicker, que eu não lembro quanto disso era reproduzido no jogo, na época, no hardware original, e quanto é simplesmente um artefato, talvez, da tela ou do emulador. Eu suspeito que é do emulador, porque essa tela é muito boa, então eu não acho que ela tem problemas de refresh rate, de taxa de atualização. Eu acho que isso aqui é realmente do emulador. Apesar disso, apesar desse tremelique, eu vou mostrar aqui de novo, olha só. Isso talvez distraia e chateia um pouco os puristas, os que querem a melhor reprodução do jogo, mas não é um grande problema. Está vendo? Ele dá uma certa... Isso aqui chama Screen Tearing, é o nome técnico disso aí. Eu não sei qual o nome em português disso, mas eu acho que está dando para perceber. É algo que alguns jogos do Game Boy produziam esse efeito por questões técnicas mesmo, de como o jogo rodava, da tela e tudo, mas aqui realmente me parece um artefato da emulação, do emulador. Como eu falei, o emulador é um pouco rudimentar, mas não me atrapalha muito. Me diga aí você, você vendo aí, você acha que você tinha... Vamos botar outro jogo aqui. Vou apertar aqui o R, e segura ele e reseta, volta lá para a tela principal. Eu vou colocar aqui um jogo com mais ação, talvez seja mais perceptivo. Vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, vamos colocar um Mario aqui. Não sei se eu tenho um Mario aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver um Mario aqui. Isso, Mario 3 do Nintendinho, eu tenho aqui, vamos lá. Como eu mencionei antes, ele não vai salvar meu progresso nem nada, só que eu posso, olha lá, deixa eu apertar aqui o Start, ele começa sempre do zero aqui, mas eu posso apertar o R, Save, vou lá no primeiro jogo, vou selecionar o Read, tem que tomar cuidado para apertar o Save sem querer, talvez isso aí seja um problema também no sistema operacional, seria mais seguro se fosse uma opção separada, Save e Read, mas ele bota aqui na mesma, vamos lá, Read, pronto. Vamos colocar aqui, eu vou tentar, vai ser difícil jogar, porque obviamente eu estou olhando pelo monitor, eu não posso colocar aqui a cabeça em cima, senão bloqueia tudo, mas vamos tentar aqui. Opa, vou tentar aqui o máximo, que tem que manter tudo no foco, é um pouco difícil. Esse flicker aí dos artefatos, dos objetos na tela, esse é comum no Nintendinho, isso acontece até no Nintendinho de verdade. O que eu estou me referindo é que às vezes, partes da tela parecem se mover lateralmente, na proporção diferente das outras, não sei se está fazendo sentido aí, não sei se está dando para perceber bem, porque não é muito perceptível, se você é um jogador mais casual, talvez você nem repare isso, talvez os problemas de artefatos de tela do Nintendinho, você nem notava, que dava isso aí. A reprodução do jogo é perfeita, não tem nenhum slowdown aqui, nossa morri, puxa vida, que vacilo, eu devia ter salvo né, que vacilo, deixa eu, eu vou recuperar aqui o meu jogo, vamos lá, volta aqui, read, ok, vamos voltar lá, é para isso que serve né, é para isso que serve save state, vamos lá, agora vai, agora vai, agora vai, acho que a falta da música está me atrapalhando, deixa eu pausar aqui, aumentar aqui um pouquinho a música, tudo está respondendo muito bem, como você pode ver, a reprodução, não noto nenhum problema aqui, pula para cá, opa, aqui, a reprodução do áudio está boa também, está sincronizada com a ação, isso é um problema de alguns emuladores mais rudimentares, o áudio às vezes, mesmo no jogo de Nintendinho, ele fica um pouco fora de sincronia, pega essa porcaria aqui, joga para lá, ok, pula para cá, peguei a vida, foi por aqui que eu morri hein, muita calma nessa hora, vamos lá, pula para cá, pula para cá, pula para cá, aê, beleza, pula, opa, fiz merda, fiz merda, mas tudo bem, vou pegar algumas moedinhas ainda, opa, consegui pegar algumas, deixa para lá, não vamos forçar a sorte não, opa, opa, aqui, aqui, isso, o negócio está sendo, finalizado no frame, esse que é o problema, você fica jogando, tentando jogar direitinho, você não consegue olhar para a câmera, matar aquele bicho lá, tomou tiro, otário, isso, vai para lá, se você não gosta desse visual, os puristas preferiam, assim, aperta o B e volta, olha só, passeio mais uma fase, vamos lá, dar aquele save, maroto, save, olha lá o primeiro, mostra aqui o tempo de jogo que você tem, eu adoro isso, eu adoro, ver o tempo de jogo que eu, não sei se você é igual a mim, mas eu gosto, vou lá, save, aí tem o save e read, né, save e read, vou escolher o save, e pronto, salvou, então, tá aí, aperta aqui novamente, aumentar aqui o tamanho, aperta o B e segura, vamos voltar para o começo lá, vamos colocar um jogo de Game Boy aqui, sai aqui do Nintendinho, Game Boy, eu tenho Kid Drácula, que é um jogo que é meio que inspirado em Castlevania, mas não faz parte oficialmente do canon do jogo, tem Tetris, tem Pokémon Blue, tem Super Mario Land, que foi o primeiro jogo de Game Boy que eu zerei na vida, aperta Start, começa lá, olha que lindo, cara, esse é Super Mario Land 2, desculpa, e como você pode ver, eu já joguei um pouquinho, mas não salvou nada, né, como eu falei, não sei se vai incomodar você, essa gambiarra, se você considera isso, mas como eu falei, deixa eu ver se eu já salvei aqui alguma coisa nesse aqui, save, já salvei, salvei pouca coisa aqui, vou carregar aqui onde eu estava, read, pronto, estou aqui, esse é um jogo com mais ação, tem mais um movimento lateral, então talvez você percebeu o que eu estou me referindo, opa, morre, cara, esse jogo é muito bom, deixa eu trazer um pouquinho mais para o centro aqui, sai daí rapaz, opa, opa, quase, 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 nesse jogo aqui, como ele é mais rápido, o movimento lateral, dá para ver um pouquinho mais do que eu me refiro, o Screen Tearing, vou trazer um pouco mais perto aqui para você ver, está vendo, que às vezes, os elementos da tela, não se movem exatamente, na mesma proporção, o que a propósito, é algo bem comum, de emuladores portátis chineses, quase todos eles, tem isso, em algum grau, cara, magnífico, apesar desses problemas, que eu mencionei, o tamanho dele, deixa eu salvar aqui, vai, save, salvar aqui, salvei, pronto, o tamanho dele, o quão portátil ele é, a qualidade da tela, o fato que é uma bateria recarregável, os botões são muito bons, você tem aqui, opção de aumentar o brilho, olha aqui, eu vou estourar o brilho aqui, fica muito bonito a tela, mas a bateria vai para o saco, e também a exposição da câmera aqui, controle de volume aqui, como eu falei, o desenvolvedor já me avisou, que eles estão criando, uma versão de Linux, para isso aqui, o que vai provavelmente, abrir o espaço, para muitos outros emuladores, além dos emuladores padrão aqui, isso me lembra muito, outro aparelho que eu resenhei aqui no canal, muito tempo atrás, que é também um emuladorzinho, ele só funciona bem mesmo, para GBA, o resto ele é um pouco, Super Nintendo não roda muito bem, Mega Drive tem muito screen tearing, como eu mostrei aqui, mas, existe um sistema operacional para ele, que é o Jingux, que você aperta o select, e liga aqui, Jingux, um brother do Twitter, me ajudou a instalar isso aqui, que eu não estava conseguindo, e aí quando você instala o Jingux, olha só, ele tem muitos outros emuladores, que não tem no aparelho, aqui tem de Atari 2600, tem de Master System, tem de Neo Geo Pocket, tem Scam VM, para jogar aqueles Point and Click Adventures clássicos do PC, tem um monte de outros jogos aqui, tem jogo de PC que eles portaram, opa, passei por uns breves problemas técnicos aqui, a bateria morreu, mas então, continuando, como eu falei, o Jingux, ele tinha funções também, parcas, o emulador também, era bastante rudimentar, só que quando eles portaram o Jingux, para ele, agora ele tem muito mais funções, tem muito mais joguinhos, um jogo, inclusive, que foi portado para o Jingux, é um dos meus favoritos, da vida inteira, que eu nunca sonhei, que eu ia poder jogar portátilmente, que é Heroes of Might and Magic, obviamente, sem o mouse, é um pouco complicado, mas está aí, isso mostra o quanto é possível, olha lá, tem um jogo salvo aqui, de dezembro, olha lá, 31 de dezembro, só que deve ser de, sei lá, eu acho, vou abrir lá, está bem manchido, bem empoeirado aqui, como você pode ver, eu não vou usar muito tempo, olha só, Heroes of Might and Magic portátil, né, e é plenamente jogável, como você pode ver aqui, não é a melhor tela para isso, mas dá para jogar de boassa, então, o que eu quero dizer com isso, o, o BitBoy, ele falha em que ele não tem tantos botões, quanto, algo como o Jingle, né, ele tem quatro botões aqui, ele tem o LUR aqui, ou seja, ele pode emular muitos consoles, esse aqui, infelizmente, isso é um problema de hardware mesmo, uma limitação que não tem como ser resolvida, ele tem aqui, deixa eu tirar aqui o pause, e voltar lá para a tela principal, então, nesse aspecto, o New BitBoy sempre vai ser um pouco limitado, né, porque ele tem só esses botões aqui, só que ele poderá emular, por exemplo, Game Boy Advance, porque você tem o A e o B, e você tem mais dois outros botões aqui, que seriam o L e o R, e através da emulação de Game Boy Advance, vários jogos de Super Nintendo, que foram portados para o GBA, se tornam então possíveis nessa plataforma, então, da forma como ele é agora, ele já está muito bom, ele é muito portátil, a bateria poderia ser melhor, mas não é também algo horrível, eu gosto muito da construção dele, apesar daquele problema que eu mencionei aqui na lateral, né, que mal dá para ver, mas enfim, é uma bobagem minha, muito pequeno, muito bonito, roda os jogos muito bem, tem um pouco de screen tearing na tela, mas não chega a ser um problema tão grande assim, pelo menos não para mim, eu espero ter mostrado bastante aí, do gameplay, para que você possa tirar suas conclusões, se isso vai ser algo que te incomoda, né, o novo BitBoy, está nesse exato momento, por 50 dólares na Amazon, eu não conheço nenhum site, além do Amazon, que vende esse aparelho, então, vou colocar o link da Amazon, aí embaixo, para você dar uma olhada, a versão que eles me mandaram, vem com cartão de 8 GB, e 8 GB cabe basicamente toda a biblioteca, desses três aparelhos aí, qualquer SD card que você tiver aí, os jogos de Game Boy, Nintendinho, Game Boy Color, são bem pequenos, então, qualquer micro SD que você tiver aí na sua casa, vai dar para você colocar aqui, e é isso gente, eu estou muito, muito feliz com o New BitBoy, eu não imaginava que eu ia gostar, tanto assim, do aparelho, ele é exatamente o que eu tanto queria, que o BitBoy original fosse, um Game Boy, com tela colorida, tela bonita, com boas, bons contrastes e tudo, e que coubesse no bolso, que você pode colocar, cabe na mão aqui, tão pequenininho, você pode levar para qualquer lugar, em qualquer momento, você pode estar jogando lá, o seu Pokémon Gold, o seu Tetris DX, o seu, pô, tem um, olha aqui, cadê aqui, Game Boy Color, tem Lemmins para o Game Boy Color, que eu não lembrava, olha aqui, Legend of Zelda, maluco, olha isso cara, olha que coisa, olha que coisa linda, você vai me dizer que isso não é lindo, vou aumentar aqui o volume um pouco, para você, você vai me dizer na sinceridade, que isso não é lindo, velho, olha isso cara, olha isso, baixa aqui um pouco o brilho, para que a tela, aqui ó, cadê? Baixa aqui um pouco o brilho, para você ver melhor as cores e tal, olha isso cara, fantástico, cara, absolutamente fantástico, eu estou extremamente feliz, nos últimos dias, sempre que eu saio de casa, eu levo o meu novo BitBoy, para você ter uma noção, eu fui no consultório do médico hoje, e eu estava legitimamente decepcionado, porque não tinha ninguém na fila, eu só entrei e fui falar com o médico na hora, porque eu estava realmente animado, de sentar lá na cadeira, e ficar aqui jogando, meu Zeldazinho, no Game Boy Color, que fantástico cara, como eu falei, o link vai estar aí na descrição, para você dar uma olhada, no New BitBoy, é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima. e até a próxima.